E depois de proibir a mineração de criptomoedas no país, a Rússia volta a liberar para que as pessoas possam minerar criptos lá no país. Vladimir Putin, o presidente, assinou então a autorização para que as pessoas possam voltar a minerar, para que as empresas possam então voltar a minerar criptomoedas dentro do país, até como uma forma de fugir dos embargos econômicos que estão acontecendo no país depois das guerras que estão acontecendo. Então o presidente autorizou e volta a ser proibido e permitido a mineração de criptomoedas lá no país. Isso é uma boa notícia para o mundo cripto. Um país como a Rússia autorizando a volta das criptomoedas. E também você, nesse vídeo, vai mais uma vez conhecer, se você não conhece, se você já conhece, com algumas dicas da corretora CoinEx, que é a nossa parceira aqui do canal. Fiquei com a gente, não sai daí, que eu volto já já. Ainda a gente falar sobre essa notícia da liberação de mineração de criptomoedas na Rússia, quero falar para você sobre a CoinEx, a nova parceira aqui do nosso canal, corretora, uma das maiores corretoras aí que existe, uma corretora super fácil, fácil de utilizar e que dispõe de mais de mil criptomoedas no seu portfólio para você estar negociando. A CoinEx possui em seu portfólio mais de mil criptomoedas, estamos aqui em 1.153, e a cada dia, a cada mês, aumenta mais essa quantidade de criptomoedas aqui no portfólio para que você possa negociar aqui de forma fácil e de forma tranquila, sem precisar estar fazendo toda aquela burocracia de KYC e formando seus dados aqui para o governo. É uma corretora muito boa, muito interessante, e que você pode estar acessando as maiores criptomoedas do mundo e também as maiores criptomoedas memes, você pode estar acessando e adquirindo e negociando aqui dentro da CoinEx. Nós temos aqui, então, as moedas memes também, que você pode comprar, você consegue comprar aqui dentro da corretora a maioria das moedas memes, né? Você quer a moeda Baby Doge? Tem aqui. Você quer a Ponky? Tem aqui. Você quer a moeda Mumu, né? A moeda nova aí? Tem aqui. A Bonny? Você quer, então, as mais interessantes? A Doge? A Shiba? A Pepe? Todas as moedas memes que você tem aqui. Inclusive, a mais falada aí, né? A mais... é uma das que está mais de hype. A moeda Dog, ó. Dog Go To The Moon. Você está com vontade, você quer investir nessa moeda? Eu vou comprar, tá? Eu vou investir nessa moeda porque no próximo hype aí ela pode dar um estouro bem legal aqui e fazer uma boa grana aí pra venda. Isso lá pro ano que vem. É comprar e acumular. A Dog tem também aqui na CoinEx e você pode estar adquirindo. Também aqui a CoinEx tem a sua moeda. A moeda que é a moeda da plataforma, que é a moeda 7. A moeda 7 que faz parte aqui, então, da rede da CoinEx. E uma moeda que ela tem um sistema de queimas e de recompras aqui diárias. Uma moeda que ela está, então, valorizando. Ela pode valorizar muito na próxima, no próximo bull market. Ela pode alcançar valores bem altos. Porque no momento ela está no valor de 6 centavos de dólar. Mas devido às queimas e devido às recompras diárias, a tendência é ela ir melhorando e valorizando aqui e aumentando o seu potencial. Então, a CoinEx é uma corretora muito fácil e muito simples de você estar fazendo aqui as suas negociações de criptomoedas. Vale a pena, faça a sua conta e conhece aqui a CoinEx. E vamos rapidamente aqui ver o que está acontecendo lá pela Rússia com relação a criptomoedas. Que o Vladimir Putin autorizou, assinou a autorização para que pessoas possam minerar, voltar a minerar criptomoedas lá na Rússia. Vamos lá, vamos ver o que dizem as notícias. Nós temos aqui uma matéria da Cointelegraph. Aqui, falando que Rússia legaliza a mineração de Bitcoin e criptomoedas. Principalmente Bitcoin, né? O pistão de olho mesmo é no Bitcoin. Então, aqui fala que a Rússia explora outras formas de acordo de comércio internacional após as sanções dos Estados Unidos, bloqueando-a no sistema de mensagem interbarcável ao sistema SWIFT. Então, com esse bloqueio, a Rússia agora decide liberar a mineração de criptomoedas, que é uma forma de escapar desse bloqueio, né? De fazer negociações por fora, utilizando criptomoedas. Fala que o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, aprovou a legislação em 8 de agosto, agora esse mês, né? Aqui, 10 dias atrás, ele já aprovou a legislação para legalizar a mineração de Bitcoin e criptomoedas lá no país. O país está tentando reduzir sua dependência do dólar dos Estados Unidos no comércio internacional. E a lei vai entrar já em vigor agora em novembro, ó. Novembro de 2024, a lei entra em vigor e vai permitir que empresas de mineração aprovadas, as empresas têm que ser aprovadas, elas têm que fazer um registro lá em um banco de dados estatal para minerar a criptomoedas. Pode estar querendo uma pontinha, né? Também. Claro, se a ideia é fugir do dólar, então eles querem um pouquinho de Bitcoin para eles também. Mas não só as empresas podem fazer essa mineração. Pequenos mineradores individuais também poderão minerar a moeda digital sem um registro oficial. Mas desde que seu consumo de energia permaneça abaixo de um determinado limite. Então, quem não for empresa, eu, você, vamos dizer assim, que não somos empresa, também as pessoas podem minerar, ter a sua mineração lá individual. Desde que o consumo de energia deles não passe um limite que eles vão determinar lá para essa pessoa, então. A supervisão da recém-legalizada indústria de mineração será dividida entre o Banco da Rússia, o Ministério das Finanças e um gabinete seleto de ministros dentro do governo russo, que vão estabelecer requisitos regulatórios mais precisos nos próximos meses. O projeto de lei também introduziu uma proibição à publicidade em massa de criptomoedas dentro da Rússia. Claro, né? Dá com a mão e puxa com a outra. Está liberado, mas vai ter um acompanhamento principalmente de um banco, o Banco da Rússia, né? Vai estar acompanhando. Então, qual a ideia? É ter uma pontinha para eles também. Deixe as pessoas minerarem à vontade, mas dá um pouquinho aqui para a gente, para a gente poder autorizar vocês aí a minerar. Ah, aqui já é outra coisa. Então, essa é a notícia que nós temos sobre a legalização, né? É uma notícia muito boa. Temos mais aqui, ó. Mais aqui do portal do Bitcoin. Putin assina a lei que libera a mineração de criptomoedas da Rússia. Então, mais uma notícia aqui falando sobre essa informação da liberação da mineração de criptomoedas. Então, Putin resolveu liberar, resolveu, então, autorizar as pessoas a minerarem. Isso é bom. Isso é bom porque era um país que tinha fechado as portas, com isso, abrindo as portas para a mineração. Então, de repente, os outros países que pensariam em fechar a mineração, pode ser que eles nem até desistam, né? E aí, resolvam também adotar, aderir e autorizar a mineração de criptomoedas. Então, Rússia, país que tinha proibido, agora libera definitivamente a mineração de criptomoedas lá dentro do seu país. E se você deseja comprar a criptomoeda, como já falei no começo do vídeo, vai lá na Coinnex, faz sua conta, é de graça, não paga nada e é bem simples de fazer. E lá você pode negociar todas as criptomoedas que você quiser, a maioria que você quiser, pode fazer negociação lá dentro da corretora Coinnex. E essa notícia da Rússia aí é muito boa, né? A liberação aí da mineração de criptomoedas. Apesar que vai ser um pouquinho restringido, com certeza vai ser bem fiscalizado, porque o país vai querer uma parcela nisso aí. Mas é muito interessante, muito legal essa liberação de criptos, que as pessoas estavam querendo se fechar, né? Os países estavam querendo começar a bloquear. Mas com essa liberação de alguns países, então, os outros vão ter que também, vamos dizer assim, abrir as pernas, né? E autorizar a mineração de criptomoedas. E a gente vai seguindo, acumulando criptomoedas, comprando as maiores criptomoedas e fazendo a nossa basezinha aí, esperando a próxima alta que deve ocorrer daqui uns tempos. Quem sabe, o ano que vem, 2025, a gente tem um pouquinho, a gente não pode ser surpreendido, principalmente com essas memes aí que estão bem altas, viu? Elas, no próximo ciclo de alta, pode ser que elas deem uma boa surpresa aí pra gente. Espero que você tenha gostado do conteúdo, se você não tem conta da CoinEx, já vai lá e faz sua conta também lá, que vale muito a pena. Deixa um like aqui, deixa um comentário aqui pra mim, aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, tá bom? E também se inscreve no nosso Telegram, com mais gente por lá também. Deixa um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!